Olá queridos, a paz do Senhor Jesus. Hoje é o terceiro dia da nossa campanha de oração por causas impossíveis, que está lá em Lucas capítulo de número 1 e o versículo de número 37 que nos diz dessa forma. Porque para Deus nada é impossível. Nada é impossível para o nosso Deus. E antes de começar a orar por você, antes de começar a orar juntamente com você, eu quero te pedir para você compartilhar esse vídeo. Porque às vezes muitas pessoas só querem pedir, mas não querem oferecer nada. E eu quero nesse exato momento pedir a você. É algo que eu estou pedindo que você pode oferecer. É você compartilhar esse vídeo com seus amigos. Não só peça a oração. Ofereça alguma coisa para o Senhor. E compartilhando esse vídeo com seus amigos, você está oferecendo algo para Deus. Sim, você está contribuindo para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Você está contribuindo que outras pessoas sejam alcançadas através da oração. Você está contribuindo para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Amém? Compartilhe. Amém? Vamos orar. Vamos falar com Deus. Papai, estou aqui, Senhor, mais uma vez. E quero começar esta oração dizendo, Pai nosso, que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Vê a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra, como no céu. Opo o nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. Querido Deus, eu quero te agradecer por mais um dia que o Senhor nos desce. Por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui orando com os teus filhos. Orando, meu Pai querido, por todas estas pessoas que têm pedido oração. Milhares e milhares de pedidos têm chegado, Senhor. E eu quero, meu Pai querido, te agradecer por estar aqui, mais uma vez, nesse terceiro dia de campanha, por causas impossíveis. Quero te agradecer, Senhor Jesus, pelo dia, pelo sol. Quero te agradecer, meu Pai, pelo alimento. Quero te agradecer pela vida, pelo ar que respiramos. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua misericórdia para conosco. Eu te agradeço. Muito obrigado. Senhor, eu creio em ti. Eu creio no Senhor. Eu confio no Senhor. E eu sei, meu Pai querido, que o teu poder é imutável. O poder, meu Pai querido, que há nas tuas mãos é imutável. Ninguém consegue, meu Pai querido, medir o tamanho do teu poder. E é crendo, Pai, no Senhor que estou aqui. É crendo, meu Pai querido, na tua soberania. É crendo, meu Pai querido, no Senhor que estou aqui. Orando, meu Pai, por estas pessoas que estão, meu Pai, em uma situação difícil. Está, meu Pai querido, com uma causa impossível. É crendo, meu Pai querido, que eu, meu Pai querido, venho aqui orar por estas pessoas, juntamente com estas pessoas. Crendo, meu Pai, crendo, que o milagre, crendo, meu Pai, que não há nada impossível para o Senhor fazer. Senhor, tenha misericórdia. Esta pessoa, meu Pai, se encontra agora com este celular na mão. Com um fone de ouvido no ouvido, orando, para que outras pessoas não venham escutar. Porque não acredita no Senhor. Mas esta pessoa, meu Pai, confia. Crer. Crer, meu Pai querido, no Senhor. Crer que o Senhor tudo pode fazer, que o Senhor tudo pode realizar. E esta pessoa está agora acompanhando esta oração. Talvez, meu Pai, as lágrimas estão rolando. O coração está batendo mais forte. A esperança está voltando novamente. Ó Deus. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha compaixão. Eu quero te pedir, por favor. Venha honrar a fé desta pessoa. Venha honrar cada lágrima que esta pessoa derramou. Venha honrar cada palavra que saiu em meio aos gemidos. Em meio às lágrimas. Às vezes, Senhor, as palavras não saiam. Porque o gemido era, meu Pai querido, maior. A dor, a angústia, a tristeza era tão grande que as palavras não saiam. Só lágrimas rolavam. Venha honrar, Senhor Jesus, esta pessoa que crer no Senhor. Que mesmo passando por este esvendaval, mesmo passando por esta tempestade, mesmo passando, meu Pai querido, aleluia, por esta situação, Ainda tem fé no Senhor. Ainda acredita no Senhor. Talvez alguém falou, meu Pai, para esta pessoa desistir. Talvez esta pessoa falou, meu Pai, para esta pessoa largar a fé. Para esta pessoa largar a cruz. Para esta pessoa parar de crer. Mas esta pessoa está aqui. Porque ainda acredita no Senhor. Ainda confia no Senhor. Ainda, meu Pai querido, coloca a fé no Senhor. Talvez alguém falou para esta pessoa que o Senhor não existe. Que o Senhor é a história inventada. Mas esta pessoa, Senhor, ainda não perdeu a fé. Esta pessoa ainda crer. Que o Senhor é grande. Que o Senhor existe. Que o Senhor está no controle de tudo. E eu também creio no Senhor. E agora, meu Pai, eu quero unir a minha fé. Juntamente com a fé, meu Pai querido. Com a fé, meu Pai, desse povo. Com a fé desta pessoa. Com a fé desta mulher. Com a fé deste jovem. Com a fé deste homem. Com a fé, meu Pai querido, desse adolescente. Eu quero unir a minha fé com a fé deles. E vamos, Senhor, clamar. Vamos confiar. Vamos crer. Aleluia. Que o Senhor pode fazer o impossível acontecer. Oh, Senhor. Eu apresento diante de Ti este casamento. Este relacionamento. Esta família. Eu apresento, Senhor, diante do Teu altar. Esta pessoa que está enferma. Esta criança. Este jovem. Este adolescente que está enfermo. Esta mulher. Este homem que está enfermo. Eu quero apresentar, Senhor, esta pessoa que tem uma causa na justiça. Eu quero também apresentar diante de Ti este jovem que está nas drogas. Este homem que está no vício do álcool, do cigarro. Esta mulher que está no vício do cigarro, no vício das drogas, na prostituição. Quero também apresentar todas as pessoas desempregadas, Senhor. Situações que estão fora do controle humano. Que não tem, meu Pai querido. Que não tem, meu Pai querido, jeito para nós, humanos. Situações que é impossível para nós. Mas que é possível para o Senhor. Porque nada é impossível. Nada é impossível. Quando o Senhor quer agir. Quando o Senhor quer fazer. Quando o Senhor quer operar. Nada é impossível. Não há nada impossível para o Senhor. Neste exato momento, Senhor. Eu quero te pedir que o Senhor venha rasgar o céu. E venha, meu Pai, neste momento, aumentar a fé desta mulher. Aumentar a fé deste jovem. Aumentar a fé deste homem, deste adolescente. Que a esperança, meu Pai, venha voltar novamente na vida desta pessoa. A alegria. A paz. Renova, Senhor, as forças. Renova as forças do teu povo. Renova as forças, meu Pai querido, deste adolescente. Que está pensando em deixar a cruz. Está pensando em sair da tua casa. Está pensando, meu Pai querido, deixar, Senhor, de te servir. Visita, meu Pai, este adolescente. Este jovem. Que está pensando em largar a cruz. Que está pensando em sair. Aleluia, da tua casa. Está pensando em largar de te servir. Está pensando em ir para fora, lá para o mundo. Ó Deus, tenha misericórdia, Senhor. Visita este jovem agora. Visita esta mulher. Visita este homem. Que está perdendo a fé. Que está, meu Pai querido, pensando em largar o Senhor. Em largar, meu Pai querido, a cruz. Ó Senhor, tenha compaixão. Tenha misericórdia, meu Deus. Tenha misericórdia. Visita a vida de cada um agora. Venha, meu Pai, agora libertar. Venha, Senhor, agora curar. Venha, Senhor, agora transformar. Renovar, restaurar. Reerguer novamente. Gente, meu Deus, neste momento, o Senhor realiza um grande milagre na vida desta pessoa. Que neste exato momento, esta mulher que não podia ter filho, venha conceber filho. Que esta pessoa que estava diagnosticada com uma enfermidade incurável para a medicina da terra, venha receber a cura. Que esta pessoa, meu Pai, que estava passando por tribulação, por luta dentro do casamento, estava pensando, o marido ou a esposa, em se separar. Que nesta hora, meu Pai, todo mal, toda intervenção do diabo venha cair por terra. E que este casamento venha ser restaurado. Que neste exato momento, Senhor, aleluia, a porta de emprego venha ser aberta. Que esta causa na justiça venha ser, meu Pai querido, agora decretada, meu Pai, pelo juiz dos juízes. E que esta causa, Senhor Jesus, aleluia, venha ser, meu Pai, decretada pelo Senhor. E que a justiça, meu Pai, venha ser feita, porque o Senhor é um Deus justo. Que esta pessoa venha ser liberta das drogas. Que estas pessoas, meu Pai querido, que estão no vício do álcool, venham ser libertas. Que estão, meu Pai querido, sendo escravo do cigarro, venham ser libertas. Venham ser libertas pelo poder que há no teu nome, Jesus Cristo de Nazaré. Que esta pessoa, meu Pai querido, esta pessoa, Senhor, que estava sendo, meu Pai, oprimida por Satanás. Que estava, meu Pai, perturbada. Que estava pensando até mesmo em suicídio, pensando em largar, meu Pai, a cruz. Pensando em sair andando sem rumo, sem direção. Que há paz. Venha, Senhor Jesus, sobre a vida destas pessoas. Que o consolo, a alegria, a vontade de viver, a vontade de sonhar, a vontade de lutar. A vontade, meu Pai, de ir adiante, confiante no Senhor. Venha voltar sobre a vida desta pessoa. Que a esperança venha voltar. Que a fé venha voltar. Que a alegria venha voltar. Que o consolo venha voltar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai querido. Pai santo. Paizinho. Nós te amamos. Nós te amamos. E sabemos, meu Deus, que somos falhos. Somos pecadores. E estamos, Senhor, aqui na terra. O Senhor sabe que estamos aqui na terra, papai. Lutando. Lutando. Cada dia. Cada amanhecer. Nós estamos lutando. Para te agradar. Para sermos filhos melhor. Para agradar o Senhor. E sabemos que os pensamentos do Senhor para nós. Que a vontade do Senhor para nós. É vontade de bênção. Os pensamentos do Senhor para nós. É pensamentos de bênção. E não de maldição. Obrigado por nos amar tanto. Obrigado, Senhor. Obrigado. Deixe. Deixe, meu Pai, a paz do Teu Espírito. Sobre nós. E que nós venhamos, meu Pai querido. A cada dia lutar. Lutar. E nunca desistir. Porque sabemos que. Maior. Do que todas as riquezas. É Teu nome escrito no livro da vida. Obrigado, Senhor. Amém. Amém, querido. Amém, querida. Que nesse exato momento. Que nesse exato momento. Aleluia. A esperança. A esperança. A fé. Venha. Multiplicar. Na sua vida. E no seu coração. Não desista. O nosso Deus. É o Deus das causas impossíveis. O nosso Deus faz o impossível. Você que precisa. Você que precisa de uma cura. Creia. Mesmo que o diagnóstico do médico é contrário. Creia. Um Deus. Ele é poderoso para curar. Não desista. Não perca a fé. Você que está passando por luta dentro do seu casamento. Não desista. Um Deus é fiel e poderoso. Para transformar este homem. Para transformar esta mulher. Aleluia. Não desista. Não perca a fé. Não perca a fé. Amém. Que Deus abençoe a tua vida. E eu quero novamente reforçar. Compartilhe. Compartilhe esse vídeo. Compartilhe. E se você já recebeu o seu milagre. A sua bênção. Testemunhe. Não se cale. Testemunhe para o mundo ouvir. O tamanho do nosso Deus. Aleluia. E você que está vendo esse vídeo. Até agora. Escute o que eu vou te falar. Às vezes na vida a gente só quer pedir. Não é verdade? A gente só quer pedir. E às vezes a gente se esquece de oferecer alguma coisa para o Senhor. Eu tenho recebido milhares e milhares de pedido de oração. Muita gente pedindo. Oração. Muita gente precisando de oração. E o Senhor tem despertado. Tem colocado no nosso coração. Para estar orando. Por você. E fazemos isso diante do Senhor. Com tanto amor. Diante de Deus. Sem hipocrisia nenhuma. E você pode fazer prova do Senhor. E você pode fazer prova do Senhor se isso é verdade. Fazemos isso com tanto amor. Tanto carinho. E muita dedicação. O Senhor sabe. E às vezes nós queremos só pedir. E eu tenho sempre pedido a todos aqueles que nos enviam seus pedidos de oração. Que acompanham a oração. Para você simplesmente compartilhar o vídeo. Os vídeos. É algo que você pode oferecer. É algo que você pode fazer. E não custa nada. Você não está compartilhando qualquer coisa. Você está somando no reino. Você está fazendo algo para o Senhor. E o Senhor recompensa. Sabia? Então. Faça isso. Não só peça. Não só peça. Mas ofereça alguma coisa para o Senhor. Para a obra do Senhor. Como irmão? Compartilhando. Compartilhando. É simples. Não é dinheiro. Não é dinheiro. Que eu estou pedindo. Estou pedindo simplesmente. Para você compartilhar esse vídeo. Compartilhe. E outras pessoas vão ser alcançadas. Através desta oração. Eu tenho certeza. Absoluta. Que o milagre. Vai acontecer na vida daqueles que crê. E que confia no Senhor. Amém? Deus abençoe a tua vida. E até amanhã se Deus quiser. Fique na paz.